Bom dia, aqui é o paredão, deixa eu puxar o zoom aqui para vocês verem mais aqui, melhor. Tem o nome ali, né? Barras de Pirapama, mas passado o tempo aí, chuva, sol, vai acabando aí. Um tempo atrás aí, falaram que, olha aí, não sei se você está escutando uma zoada aí, os motor aí trabalhando aí. Aqui, olha. Há um tempo atrás, falaram que tinha uma rachadura aqui, mas não tem não. Está tudo intacto. Então, lá vai eu aqui, lá vai eu aqui voltando para casa, perdendo aí a caloria. Então, é isso aí. O sol está quente. Fique com Deus e tudo de bom. Não se esqueça de se inscrever no canal de Josiel Menezes. Fui! Fui!